A Praça da Concha Acústica foi o local escolhido para celebrar essa data junto com a população de Votoporanga e região. Profissionais das áreas de fisioterapia, nutrição, serviço social, fonoaudiologia, enfermagem, psicologia e farmácia estiveram presentes oferecendo uma gama de serviços de saúde essencial à comunidade. Essa iniciativa não só proporcionou acesso gratuito a cuidados médicos especializados, mas também reforçou o compromisso da Santa Casa com o bem-estar e a saúde da população. Além dos serviços de saúde, uma equipe também falou sobre a campanha Saúde que dá prêmios, a iniciativa que busca arrecadar recursos para a Santa Casa e oferece aos participantes a oportunidade de concorrer a uma televisão novinha todo mês. É um dia muito importante, comemoração dos 74 anos da nossa Santa Casa, né? E estamos aproveitando aqui para a questão da divulgação do Saúde que dá prêmio, que é aquela continha, aquela colaboração que a gente usa todo mês na conta de água, que é pouquinho para quem doa e faz a diferença no hospital. A animação ficou por conta do coral de violas que encantou a todos com a tradição de canções populares de sertanejo raiz, uma parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga.